O prefeito de Martinópolis, Marco Antônio de Freita, do Republicanos, foi caçado durante uma sessão extraordinária realizada ontem na Câmara Municipal. A sessão extraordinária demorou mais de nove horas e foi acompanhada pelo então prefeito Marco Antônio de Freita, que foi caçado por nove votos a dois. Segundo o relatório da Comissão de Investigação Processante, Marco Antônio teria usado o gabinete como moradia. Também teria participado de um esquema para aliciamento na compra de votos de vereadores para um empréstimo de quase 19 milhões de reais para a pavimentação da cidade e por ter uma postura incompatível com o cargo ocupado. O prefeito caçado disse que as acusações são improcedentes e que vai recorrer à justiça. Acreditamos, daqui uns dias, voltar novamente ao cargo, porque o processo teve vários erros. Entramos na justiça e confiamos no resultado. E o vice-prefeito do município, Valdeci Soares dos Santos Filhos, do Podemos, conhecido como Soró, toma posse amanhã. E aí